Está gravando. Para mim não apareceu. Agora apareceu. Estava gravando, sim. Obrigado, boa aula. Falou. Então, pessoal, obrigado, Chico. Forte abraço. Então, a gente tem a ideia aqui onde, então, a gente tem deságua na igreja, fazendo intervenções na coisa pública. Quando, então, a gente chega, ou seja, a gente chega na democracia. Quando, então, há a possibilidade do povo passar a decidir as questões políticas, e este momento é dado exatamente na Constituição, na Constituição do Senado, na figura do Imperador, que é dar voz ao povo, nós chegamos, então, a exemplo da República, chegamos também no início de uma democracia, que é exatamente a ideia de que, não obstante, tenhamos indivíduos dentro daquele Senado, que representa, os senadores, o Imperador, que representa a vontade do povo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, nós chegamos na ideia de que, a partir dessa Constituição, nesse sistema de governo, o povo passa a participar da coisa pública. então, nós temos aqui um sistema republicano, democrático, nós passamos, então, a ter essa noção de sistema de governo, em que, nesta democracia inicial, a gente, então, chega na figura do presidente, ato contínuo a partir desse início de República Democrática, historicamente se desenvolve, a sociedade passa a se desenvolver e chegamos, então, na figura do presidente e dos representantes do povo, em que o voto, ele passa a ser considerado, ou seja, o povo, a partir da sua voz, passa a eleger os seus representantes com um objetivo único e exclusivo, ou seja, com a condição única e exclusiva desses representantes tutelarem única e exclusivamente pelos interesses de quem? De toda aquela comunidade, de toda a coletividade. Então, nós chegamos aqui nessa ideia inicial de República Democrática, em que nós temos, então, historicamente, nós fizemos cortes, nós fizemos cortes na história, saímos do tempo da caverna, passamos pelo rei, depois vamos para o Estado federativo, passamos pela igreja, fazendo intervenção na coisa pública, chegamos, então, no Senado, enfraquecendo, né, ali, enfraquecendo, então, o poder do rei, dando voz ao povo e é onde a gente chega agora nessa República Democrática, República Democrática, em que o voto passa a ser, então, né, passa a ser, então, ou seja, todo aquele poder é transferido ao voto, voto esse que elege os representantes daquela sociedade para tutelar única e exclusivamente os interesses daquela própria coletividade. Já próximo da nossa realidade, passamos, então, veja bem, essa é uma construção, né, nós estamos falando aqui de construção, tá, e aí a gente chega, então, no desenvolvimento social, chegamos, então, no Estado democrático, né, republicano, que tem por objetivo fazer com que aqueles indivíduos representem a vontade, a vontade coletiva, mas esse voto, agora, transferido a ele todo o poder para eleger os representantes, esse voto, então, agora, já na nossa realidade, ele passa a ser, então, objeto de barganha, né, ou seja, o desvio de finalidade para aqueles que são eleitos, que deveriam estar lá para tutelar única e exclusivamente pelos interesses coletivos, pelos interesses daqueles que o elegeram, o voto, então, passa a ser objeto de barganha, que não atende mais os interesses da população, nós chegamos no estudado, né, no estudado, crise da democracia, é o que eu sempre falo, muitos buscam em redes sociais, por exemplo, muitos falam, poxa, né, que volte a ditadura, queremos ditadura, queremos que acabe com o congresso, queremos que acabe com o judiciário, eu sempre falo, quando chegamos agora historicamente, chegamos então numa crise democrática, ou numa crise de democracia direta, tá, nós, quando você tem um doente, por exemplo, você pega um revólver e dá um tiro na cabeça dele, não, né, aqui a gente tem uma democracia doente, não significa dizer que existe todos esses desvios que a gente precisa então afastar a democracia e trazer qualquer um outro sistema de governo, né, a democracia é o ideal, mas a gente precisa aperfeiçoá-la, né, como um primeiro exemplo de democracia, e agora a gente passa a falar de democracia direta e representativa, é, alguns falam que a democracia direta seria a mais viável, mas se a gente observar o que é a democracia direta, ela passa a ser inviabilizada, né, porque a democracia direta, ela serve para a população, para sociedades menores, não como uma sociedade como nós vivemos, imagine a seguinte situação de uma democracia direta, a exemplo do que, do que historicamente a gente falava dos gregos, que ia para a praça pública e resolvia tudo na praça pública, imagine nós, né, como que nós vamos votar todo mundo em tudo, né, é inviabilizado, né, não tem como, mas alguns teoricamente falam que haveria possibilidade, haveria possibilidade, a exemplo de um tribunal do júri, por exemplo, lá no direito penal, né, que em tese se qualificaria um certo grupo, né, mais, mais estudado da sociedade, ou seja, um grupo qualificado de cidadãos e levariam eles a exemplo para um congresso nacional em que se colocava, por exemplo, um projeto de lei para ser discutido, né, e na medida em que se discutir esse projeto de lei, passando esse projeto de lei, por exemplo, pela iniciativa, quem apresentou, passa pela comissão de Constituição e Justiça para verificar se aquela lei efetivamente cumpre, né, os princípios constitucionais ou se ela é constitucional pela Câmara temática, ou seja, ao final, é, quem iria decidir, né, pela aprovação ou não daquela lei não eram os parlamentares, e sim o próprio povo, aqueles indivíduos que foram eleitos, né, que foram escolhidos para representar o povo. Então, eles que em tese fariam a decisão que decidiriam e não mais os parlamentares, vetando a possibilidade, nesse exemplo, daquelas tratativas exclusas que a gente sabe que acontecem lá no Congresso Nacional, oposição, situação, aí começa aquela tratativa, né, aquela articulação política, né, do, aquela articulação política é, é, do toma lá, dá cá, né, se você votar te dou isso, né, se você ajudar, existe uma outra situação que eu vou te beneficiar, então, acabaria em tese nessa, nesse modelo de democracia direta e passaria, então, o povo a decidir, é, no processo legislativo, né, não seria mais eles e sim agora o povo aqui nesse sentido. Então, é, isso é uma teoria de que forma que uma democracia direta poderia se imaginar, de que forma que uma democracia direta poderia funcionar, seria nesses termos. Mas, em tese, a gente só trocaria seis por meia dúzia, né, porque da mesma forma esses indivíduos certamente seriam aí, né, procurados para fins de tratativa, né, na medida em que aqueles que efetivamente têm o poder, sabendo eles que determinados indivíduos da sociedade que vão decidir pelo sim ou pelo não, eles certamente, na nossa cultura, né, política, certamente eles seriam procurados aí, chamados para conversa. Então, aqui a gente falou sobre democracia direta, o ideal, a ideia de uma democracia direta, o que ela seria? Que é a ideia de que é o povo que decide, que decide tudo, né, e que na minha lógica, e na lógica de diversos professores, doutrinadores, e até uma lógica, uma lógica natural, não teria logística para haver ou para se instituir uma democracia direta. Bom, então a gente passa a falar sobre democracia representativa agora. Se de um lado nós temos, falamos sobre democracia direta, em que o povo decide diretamente, a gente passa a falar sobre democracia representativa. A democracia representativa, lá no artigo 1º da Constituição Federal, se vocês olharem lá, com certeza vocês estão aí com a Constituição Federal, vai falar o seguinte lá no artigo 1º da Constituição Federal. No artigo 1º da Constituição Federal, vai falar o seguinte. A República Federativa do Brasil, formada pela União e Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Isso lá no artigo 1º. O que nós acabamos de falar? A República Federativa do Brasil, formada pela União e Dissolúvel, dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Nós acabamos de falar isso, que a evolução histórica, desde o tempo das cavernas, passando pelo rei, e aí a gente chega em Roma, na Constituição do Senado, passamos pelo federalismo, passamos, quando então o contexto histórico que a igreja passa a fazer intervenção, se confunde com a coisa pública, e aí então o ato contínuo o Senado se constitui com o imperador, enfraquece o poder do rei, dando voz ao povo, neste momento então, nós passamos a falar de democracia, republicano, república democrática, que é exatamente o que nós falamos aqui. A República Federativa do Brasil estabelece que o Brasil é uma república federativa, e essa república federativa constitui-se em estado democrático de direito, e o de direito é exatamente na ideia da supremacia do interesse público, lembra que eu falei da indisponibilidade do interesse público, é quando a gente, se de um lado ele conta com a supremacia do interesse público para fazer valer o direito da coletividade sobre o particular, do outro, naquele outro pilar do desenho, nós temos a indisponibilidade do interesse público, que aqui, quando fala democrático de direito, é quando então, é quando então, aquela indisponibilidade faz com que aquele mesmo agente não se afaste do direito, ou seja, o interesse coletivo não está a bel prazer do agente público para que ele possa utilizar da forma como ele quer, ele precisa cumprir o que? O estado de direito, ou seja, o princípio da legalidade, isso está aqui no artigo 1º da Constituição Federal, no mesmo artigo 1º, aí vocês façam a leitura do artigo 1º para vocês entenderem sobre a República Federativa do Brasil, e a gente então chega lá no parágrafo único do artigo 1º, vai falar o seguinte, que aqui é onde se consagra tudo que a gente vem falando até agora sobre democracia, que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Olha aí, exatamente o que nós falamos sobre democracia, que todo poder vai emanar do povo, lembra daquele contexto histórico que eu falei para vocês agora, a pouco, sai de um estado, sai daquele estado da caverna, poder do mais forte, enfim, até chegarmos lá quando então o rei é enfraquecido, constituísse o Senado e então dá voz ao povo. Esse dá voz ao povo, transfere-se todo o poder ao voto que passa a ter uma crise de democracia, voto esse que passa a eleger os nossos representantes que é a nossa realidade agora. Então, tudo isso se materializa no parágrafo primeiro ou no parágrafo único do artigo primeiro. Vai falar todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Olha aí, exatamente o que nós falamos aqui. Eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Então, a gente tem democracia representada no artigo primeiro parágrafo único. Então, quando nós falamos de democracia representativa que é a que nós vivemos, essa democracia representativa não só faz com que o voto eleja os nossos representantes, mas ela vai um pouco mais da representatividade. A própria Constituição estabelece direitos legitimando com que os cidadãos exerçam esse poder todo de forma direta também. Ou seja, nós temos na verdade uma democracia representativa semidireta e o semidireta é exatamente porque não é só os nossos representantes que exercem todo esse poder. A Constituição, o constituinte estabeleceu na Constituição Federal que o povo também poderá exercer o poder nos termos do artigo 14 da Constituição Federal. Vai lá no artigo 14 da Constituição Federal que vai falar o seguinte. Aqui é que se consagra a representatividade semidireta. Por que semidireta? Que não só os representantes poderão exercer todo o poder, mas os cidadãos também poderão exercer sem os representantes desde que se atentem desde que nos termos da própria Constituição lá no artigo 14 que vai falar o seguinte. A soberania popular deixa muito claro que o povo é soberano. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto. Pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante olha aqui onde nós exercemos a soberania popular por meio do plebiscito por meio do referendo por meio da iniciativa popular aqui a iniciativa popular um exemplo aí eu vou trazer para o município este exemplo eu vou dar no âmbito municipal mas pelo princípio da simetria constitucional ele esse exemplo tanto serve para os estados quanto para a união no da iniciativa popular artigo 14 inciso 3 inciso 3 fala que não só o vereador pode apresentar projeto de lei o povo ou cidadão também pode apresentar projetos de lei desde que atenda os requisitos da constituição e qual é esse requisito no âmbito municipal que ele então consiga assinatura de pelo menos ou de no mínimo 5% do eleitorado daquele município então suponhamos aí você que mora numa dada cidade e nenhum vereador enfim nenhum vereador tende aí a aderir a um projeto de lei ou uma ou uma sugestão de projeto de lei que você tenha que você julga de suma importância para a cidade e aí esse vereador ou nenhum dos vereadores aderem a esse aderem a esse a esse a essa sugestão você por exemplo hoje com a VAS você pode criar ali estabelecer ou informar o seu projeto de lei e quando você tiver 5% do eleitorado assinado a assinatura desse 5% do eleitorado você tem então o que é consagrado no artigo 14 inciso 3º da iniciativa popular um projeto de lei de iniciativa popular você então tem aí esse projeto e certamente você vai levar a câmara municipal e na câmara municipal você precisará obviamente de um vereador para apresentar mas aí ele vai ter que apresentar aí não vai ter jeito porque o projeto o projeto é de iniciativa popular já não é mais mais já não é só mais uma sugestão você tem um projeto de lei com 5% de assinaturas do eleitorado tá certo pessoal então vamos lá então aqui a gente tem o que né aqui a gente tem então aqui se configuraria aqui uma democracia direta né e por que que fala semidireta porque nos termos do artigo 14 o cidadão ele pode ele age de forma direta junto a junto ao poder público não depende ele não depende aqui do ele não depende aqui da administração pública ou de quem quer que seja para agir né ou para exercer a soberania popular é bom então a a gente tem a gente tem a gente tem em vista então de que nós vivemos numa democracia a partir da democracia falamos de democracia direta e democracia representativa e nós vivemos numa democracia representativa semidireta exatamente porque nós temos oportunidade nos termos da constituição de exercer a soberania popular de uma forma direta é então a partir dessa crise né de democracia é é a partir do poder que o voto tem da barganha do voto do exemplo que eu acho que eu dei em sala de aula também né do presidencialismo de coalizão que a ideia do parlamentar poder indicar pessoas né de sua confiança ou do seu grupo para ocupar cargos dentro do poder executivo e essa possibilidade é viabilizada exatamente para é desenvolver as políticas públicas o chefe do executivo desenvolva as políticas públicas sem muitas objeções né desde que atenda todas os princípios da administração que a gente vai também estudar e tudo isso né a representação a democracia representativa semidireta ela ela foi esse ideal ele foi imortalizado inclusive pela quem já foi em Brasília sabe sabe que lá em Brasília tem uma cúpula lá no Conhecimento Nacional tem uma cúpula né e essa cúpula essa obra feita pelo Oscar Niemeyer essa cúpula ela é uma cúpula né que tem a boca para cima na verdade ela é uma cúpula né onde de um lado ela tem a boca para cima que representa o povo o côncavo né com a nessa mesma obra tem lá a boca ao lado tem a a parte que existe uma boca de boca para baixo né que faz a representação das entidades federativas isso tudo representado numa obra de Oscar Niemeyer veja que a representatividade nesse sentido aqui daqueles indivíduos que representam os nossos interesses eles nas entidades federativas eles são a uma representatividade proporcional né porque cada ente da federação ou seja o quantitativo dos representantes ele se dará a partir né a partir da quantidade de eleitores que tem naquele município ou da quantidade de pessoas que tem naquele município então você pega a Assembleia Legislativa de São Paulo por exemplo vai ter muito mais pessoas do que na Assembleia do Rio de Janeiro né na Assembleia Legislativa de Minas Gerais São Paulo vai ter muito mais representantes porque é uma representação proporcional à quantidade de pessoas que estão naquela entidade federativa né então se de um lado o poder legislativo se apresenta né com os parlamentares os deputados representando a vontade do povo é nós essa mesma lógica não se dá para senadores né no Senado Federal independentemente do quantitativo de pessoas para cada ente da federação existem vão existir sempre três senadores representando aquela entidade federativa né não atendendo aqui a lógica da proporcionalidade é então a gente então fez uma introdução né falamos da supremacia do interesse público viemos então falando sobre democracia democracia essa ou seja a partir lá do princípio da supremacia do interesse público falamos que os princípios explícitos né os explícitos estão no artigo 37 da Constituição Federal artigo 37 este que nós iniciaremos o estudo na próxima aula para fins de falar sobre princípios administrativos constitucionais ou princípios constitucionais administrativos então vai ficar para vocês né para fins de estudo para que a gente possa abater um papo na próxima aula da leitura do artigo 37 da Constituição Federal né para que a gente possa fazer o artigo 37 não é só o capto do artigo 37 que vocês façam a leitura do artigo 37 parágrafos incisos tá porque daí na próxima aula a gente vai exaurir né a gente vai exaurir efetivamente na nossa no nosso novo encontro a gente vai exaurir então todo o conteúdo desde o desde o encontro 5 até o 9 o conteúdo dos princípios constitucionais administrativos e aí eu já vou preparar uma aula tentar fazer preparar uma aula bem didática para que a gente possa se aprofundar então em princípios constitucionais administrativos pessoal por hoje é só tá é então eu vou alimentar o AVA com o máximo de conteúdo possível sei que a gente está passando né por esses intempéries aí do coronavírus não se preocupem quem me conhece sabe quando estivermos próximas próximas aulas eu vou passar para vocês o que eu vou pedir na prova tá vou passar para vocês os tópicos aí que eu quero que vocês estudem dentro de todo esse conteúdo que a gente está dando aqui é e é a partir do que nós combinarmos né as vésperas da prova do que eu for pedir é que vocês vão estudar então a necessidade do estudo do que está lá é de suma importância para conhecimento de todo o conteúdo e quando eu der para vocês o que eu vou pedir em sala o que eu vou pedir na prova vai eu vou abordar obviamente nas questões tudo que a gente está falando aqui em especial nas nossas aulas do que a gente fala aqui em aula tá considerando que sempre no aula eu coloco lá os tópicos do que a gente vai falar até para que vocês se quiserem né fazerem uma pesquisa a respeito do que é conteúdo mínimo para que se nos torne essa aula uma aula apenas de leitura e aqui a gente sempre vai desenvolver essas questões essas questões mais mais complexas complexas e reflexivas a respeito dos temas que lá estão tá bom pessoal desculpem se eu estou também aprendendo né a fazer aula via web não estou tão profissional quanto aí acredito professora Marisa e alguns outros professores se cuidem por conta desse vírus que está aí a cada dia estava vendo na imprensa lá esse vírus aumentou né o contágio tem aumentado e dobrado a cada dia né quem tem interesse veja eu publiquei lá no facebook lá um dos cientistas do grupo nerds né do Átila e Amarino o que que ele fala sobre o coronavírus enfim né gente como o professor Robson que conhece sabe que eu sempre aí eu sempre faço o diálogo aí não só da nossa matéria mas diversos assuntos pra não se tornar uma matéria aí ou até mesmo né uma didática amarrada tá bom pessoal fiquem com Deus aí um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau